Salve andarilhos, e hoje o nosso passeio é na rodoviária de Colatina. Mas antes, olha só essa visão. O Rio Doce, o Amazonas Capixaba, coberto por brumas. Nem dá pra ver São Silvano lado do lado da ponte. A rodoviária fica bem pertinho da beira-rio. E aqui na terra do Sol Poente, também conhecida como a Princesa do Norte Capixaba, você pode ir pra vários lugares. Aqui perto tem muita coisa. Mercado, padaria, ponto de táxi, hotel, e o centro de Colatina é bem aqui mesmo. A rodoviária é muito bacana. Esses bancos são bem característicos. E daqui, dá pra ver o Rio Doce. Olha lá, olha a ponte. E aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar alguns links de outros vídeos que eu fiz aqui em Colatina. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo, deixa o andarilho aqui. A rodoviária vista da beira-rio. E a rodoviária é logo aqui atrás, próximo à beira-rio, à ponte. Aqui, não sei se dá pra ver. Rodoviária aqui, logo ali, tem um ponto de táxi, hotel, tudo muito próximo aqui em Colatina. Bom, a rodoviária é muito espaçosa, tem várias empresas de ônibus que, bom, pelo que eu percebi, o banheiro é pago. Acho que é R$1,25, se eu não me engano. Tem umas três, duas lanchonetes por aí, mais ou menos. Tem algumas lojas e tem aqui, ó, loteria. Loteria, é, aqui tá fechado porque hoje é domingo e domingo a loteria não abre. Deixa o seu comentário também se você já veio à rodoviária de Colatina, ou se você ainda não veio e pretende vir, ou se você já ouviu falar, que eu quero saber. Então, vamos lá. E olha só o cristo lá no alto, a rodoviária de noite, a rodoviária de dia. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste andarilho aqui. E deixe um comentário aí embaixo, vai, deixa, deixa, deixa um like. Muito bacana, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Adiós.